A sétima corrida e caminhada Cidade de Pato Branco teve sua largada às 7h25 desse domingo na Praça Presidente Vargas, fazendo parte das comemorações de 70 anos do município. Com 500 participantes, então sucesso total. A gente fica feliz, agradece a todo mundo que veio participar, os patrocinadores, a imprensa que está aqui ajudando nós a divulgar, então foi um sucesso a nossa corrida mais uma vez. Para os atletas, uma bancada de frutas, suco e muita água para hidratar foi fornecida pela organização. A largada foi dada pontualmente com as categorias masculino, com percurso de 5 a 10 quilômetros, e feminino, com 5 quilômetros. Olha que linda a presença dos estudantes do Colégio Militar de Pato Branco, que saíram na formação tradicional em pelotão, liderados pelo Major Ferreira, diretor do colégio. É um momento de praticar exercícios, confraternizar com a galera toda aí, é um momento bem bacana mesmo. O núcleo das academias está aqui, junto com a Associação Comercial e junto com a Prefeitura, para promover a melhor qualidade de vida da nossa população e incentivar cada vez mais a prática e atividade física orientada. Para os especialistas, eventos como a Corrida de Pato Branco incentivam as pessoas a prática de atividades físicas, gerando saúde e qualidade de vida. Aproveitar esse momento, todas as pessoas precisam se manter em movimento, buscar uma qualidade de vida melhor. E através da corrida de rua, a gente tem cada vez mais adeptos cuidando do seu bem-estar, da sua saúde e vivendo melhor e mais anos. Em apenas 15 minutos de prova, já começavam a chegar os primeiros classificados na categoria masculina, de 5 quilômetros. Na sequência, a categoria feminina, também 5 quilômetros e finalmente a categoria masculina, com percurso de 10 quilômetros. Antes da chegada, os atletas puderam se refrescar numa chuveirada instalada na Avenida Tupi. Um alívio para enfrentar o calor da prova na manhã quente de domingo. A vice-prefeita Ângela Paduan destacou que o esporte é a melhor forma de celebrar a vida e o aniversário de Pato Branco em seus 70 anos. Mostrar que a saúde tem que estar em primeiro lugar, então agradecer aos parceiros e parabenizar toda a equipe que organizou e o pessoal que veio prestigiar. É incentivar a saúde através do esporte. Um exemplo claro de como o esporte gera qualidade de vida é Jorge Gross, que veio de Francisco Beltrão para participar da prova. Em seus 58 anos de idade, conta que começou a correr há 8 anos e sua vida mudou completamente. Eu estava com 92 quilos e eu estava meio fora do esquadro de atleta. Então, com o tratamento, eu comecei a correr, caminhar, correr e hoje faz 8 anos que eu pratico esporte. E quantos quilos hoje? Hoje estou com 76 quilinhos. Todos os atletas que participaram receberam medalhas e os primeiros colocados troféus e até premiação em dinheiro. Hoje estou com 76 quilinhos. Tchau. 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 O que é isso?